Eu também estou no Futura, não como apresentadora, mas como educadora que trabalha no Morro Santa Marta. Lá eu utilizo os programas do Futura nas atividades da creche, na formação dos professores e no atendimento às famílias. Tá vendo? O Futura aqui no canto e a gente fazendo educação em todo canto do Brasil. Futura, o canal do conhecimento. Mais que uma TV, um compromisso com a educação. A Fundação Vale do Rio Doce é parceira do Futura. Roberta Miranda, a mulher em mim. É duro o amor acreditar e ver esse adeus no teu olhar. Roberta Miranda, a mulher em mim. Já nas lojas. Amém.